A Associação Empresarial da Região de Leiria tem um novo Presidente. António Poças é um nome que vai ouvir durante os próximos três anos. Primeiro, é preciso lembrar que a NERLEI tem um plano estratégico aprovado pelos associados que só acaba em 2021. Portanto, a nossa primeira obrigação é dar seguimento a esse plano que foi iniciado nas direções anteriores e que ainda está em execução. Portanto, esse é o nosso guia, um guia mais alargado em primeira mão. Em segundo lugar, nós fizemos também um trabalho aberto aos associados para identificar algumas áreas de intervenção mais prioritárias, como, por exemplo, a questão das pessoas. É uma questão prioritária para a nossa região. Nós temos que ter capacidade para atrair e reter mais pessoas para as empresas. A questão dos custos de energia e dos custos de contexto. A problemática das empresas familiares. A NERLEI é um parceiro do desenvolvimento da região. É assim que nós gostamos de ver. Numa perspectiva de que sozinho ou sozinha não consegue fazer muitas coisas. Por isso, a nossa ideia é sempre trabalhar em conjunto com as câmaras, com o IPL, com outras associações, para o bem da região. Estamos convictos que a NERLEI tem uma boa imagem e tem conseguido fazer isso bem. E isso deixa-nos, nós como associados, não como da direção, mas como associados, acho que nos deixa orgulhosos da associação que temos. Uma associação que tem contas equilibradas, portanto, financeiramente é uma associação equilibrada, que tem desenvolvido um conjunto de projetos, digamos assim, que são visíveis, que é ouvida, que é chamada para ser ouvida. Portanto, nós achamos que a NERLEI, ou estamos, acreditamos que a NERLEI é uma associação que, de facto, é um parceiro importante no desenvolvimento da nossa região. Na hora de fazer o balanço dos dois mandatos à frente da NERLEI, Jorge Santos garante que Leiria ainda tem muito para dar. Fossemos um balanço positivo. Nós, quando iniciámos o mandato, a primeira coisa que fizemos foi fazer um plano estratégico, um enquadramento estratégico, para dizer o que é que víamos. Nós sabemos que em 2020 já não estaríamos na direção, alguns deles até, por exemplo, mas na presidência, pelo menos no meu caso, e é bom que haja transparência e que pudéssemos apresentar um projeto aos associados que foi aprovado. Esse projeto tinha uma série de iniciativas, definimos quais são os fatores críticos de sucesso e uma série de iniciativas. Obviamente, não é possível concretizar todas as iniciativas, muitas que, obviamente, poderíamos não ter sido, algumas não fomos capazes, outras que também perderam, e os anos vão passando, e perderam alguma atualidade. Mas a grande parte das iniciativas foram concretizadas. Mas nós tínhamos por trás um património muito grande já, porque a NERLEI sempre foi, sempre tem vindo em crescendo e com uma grande capacidade de influência, seja a nível das empresas, e tem vindo a crescer o nível dos associados, sempre ao longo dos anos, quer a nível do contributo que tem dado para a região, para o desenvolvimento da região, e é esse o trabalho e é isso que nos tem vindo a balizar. Muito importante é a capacidade e sermos um elemento agregador. Portanto, isso tem sido, também, desde sempre, uma marca desta associação e que temos vindo a potenciar. Eu gostaria de uma mensagem, e a mensagem é que a continuidade, doutora, continuidade não tem que dizer que é para continuar o que está a ser feito. Portanto, não tenho dúvida sobre isso e sobre as pessoas que estão na nova direção. Gostaria só de desejar as maiores felicidades e que terão da nossa parte, da minha parte, dos outros colegas da direção e de todos os outros, todo o apoio naquilo que precisarem, porque vamos entrar no novo ciclo. Ainda bem, é assim, isto é o que diferencia a NERLEI, as coisas têm princípio, têm meio e têm fim, agora iniciamos outro ciclo com uma nova direção, que eu estou seguro que vai levar ainda mais longe a NERLEI, não tenho qualquer dúvida sobre isso. Para 2020, a atuação da NERLEI tem como princípio base agregar para desenvolver.